Música Malouque, telespectadores, ouvintes, GMN TV e Rádio Nacional FM. Eu tenho a Reflexão Badalai Dané e Estúdio Gêmen Tivi. Eu tenho a Reflexão Anissa Baibain e a Fote Evangelho São João, capítulo Ida, versículo Ruanulo Recensia, Tó Tolunulo Recinhat. Eu tenho a Tempu Neba, João Batista Harekata, Jesus Maita Sorunia. Eu tenho a tradition. La minha irmã tem aよね. Eu sou admitido. Eu tenho a whicha onde você decida, eu posso decidir curtir a qual a qual a existência histórica dos andарus. Eu tenho a gente anto trれる Israélia – que eu creIS que da sua conservização. Eu tenho a partir de aqueles seus familiares. O Espírito Santo é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor. Ele fez um grande espiáculo para a família. Quando eles fizeram uma pessoa na escola, Mas eles fizeram uma pessoa na escola, e eles fizeram uma pessoa na escola. Olha, eu quero dizer que eles fizeram uma escola e o ensino em casa. Mas a comunidade que a gente confessa a salão, a gente quer que a gente se faça para que a gente tenha, e a gente quer que a gente tenha que fazer com isso. A gente quer que a gente tenha que fazer com o deserto, mas a gente quer que a gente tenha que fazer com a salão, com a gente tenha que fazer com esses salão, eles se tornaram a matemática. Eles foram todos os que estavam se sentindo Depois de me perguntar Por isso, se você quiser acreditar, com aquele sacrifício A sacrifício se você agradecer para seus homens Se você quiser agradecer para os homens Você também quer se ensinar Em tudo isso se ensinava como agradecer É uma forma de agradecer Foi- Будente de agradecer Então, se você hoje Porque nós temos que ver como o Antigo Testamento, que nos dizemos que é o Bibi, que não é um animal, que é um animal. Nós nos dizemos que é que é um animal. Se você diz que Jesus Cristo não se diz que não é um animal. Nós dizemos que é um animal que significa que simboliza Jesus Cristo, mas ele diz que é um animal. Os animais gostam de dizer que eles gostam de que a gente gostam, eles gostam de que a gente gostam de novo, as crianças se desvelavam, elas não gostam de que eles gostam de. Por exemplo, o que eles gostam de que a gente gostam de que eles gostam, a gente gostam de que vocês gostam. Os filhos não gostam de mesmo. o seu Deus. E ele diz que o sacrifício é um homem que lhe disse que não se tornou. Ele diz que não se tornou. A resposta foi a Jesus Cristo. Para mim, Jesus Cristo era o que disse que não se tornou. A resposta não foi a pessoa. Ele diz que o sacrifício é um homem que se tornou. Com o Antigo Testamento. É o Senhor Jesus Cristo mas horroroso terá vida. Ou seja, quanto mais o mundo, quanto mais o momento, quanto mais nosso crime é realmente, quanto mais o mundo esforo. Porque é difícil de viver, o dia, o dia, e quando sang os pecados morreram a nossa casa. Não é? Quando falamos de ela, mas Jesus Cristo nos dá para o Senhor. Nós nos damos e nós nos damos e nos damos e nos damos, nos damos e nos damos e nos damos e nos damos e nos damos. Primeiro, nós temos que vivermos com a vida do mundo. Segundo, o Evangelho é que dizem que E o que Jesus disse? Ele disse que Jesus Cristo não era morto. Ele disse que Jesus Cristo não era morto. E a realidade é que João Batista morreu o morto. Mas Jesus morreu. Mas João Batista disse que ele morreu o morto. E ele disse que Jesus Cristo não era morto. Ele não era morto. Ele disse que Jesus é morto em seguintes. Geralmente,erstém o que ele mereu? Ele era morto. Ele se ensinou e falou a sua mãe, ele falou que sua existência não era morto. Ela era morto. O que 발생ia é morto? o Evangelho em São João, capítulo 1, versículo 2, mas hoje, esta é a ronda de 1, que é o princípio de verbo, dizem que ele era o verbo, ele era o verbo, ele era o verbo de Jesus Cristo. Então ele era o verbo de São João Batista. E foi para a igreja, mas São João Batista, ele era o verbo de São João, e o verbo de São João, Então, São João Batista falou que Jesus Cristo Esse é o Senhor para Deus todo o que nos alemão, e nós vamos nos preparar Jesus Cristo. É o Senhor para Jesus Cristo, e a Igreja para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo que nos alemão, nos apresenta Jesus Cristo, nós mesmos nos, nos esperemos do Espírito Santo, Vamos ao passo a passo. E a apresentação do Senhor João Batista, que nos ajudamos. Nós temos um prazeriro. O Senhor Jesus Cristo nos ajudou. Nós nos ajudamos em todos os homens. O Senhor Jesus Cristo, os segredos e planos, nos ajudamos Jesus Cristo. O Espírito Santo é um aromão, um aromão, um aromão e um conhecimento que apresenta o Cristo Cristo. O Espírito Santo é um aromão. 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 O Espírito Santo é um aromão.